E quem assina o nosso quadro de hoje com música ao vivo é ela que é filha da terra da primeira capital do Piauí, da cidade de Oeiras e preparou, vai assinar o quadro de uma forma muito especial. Olha quem que eu tô recebendo aqui no Jornal de Picos, a Juliana Mayra, lá da cidade de Oeiras e é a Ju que assina o Sena Cultural de hoje. Ju, boa tarde pra você. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e agradeço também a todas as pessoas que nos acolhem aqui em Picos. Hoje você preparou aqui, o cenário tá lotado, rapaz. Que cena bonita aqui do nosso Sena Cultural. Apresenta pra gente a galera que veio contigo. Então, estou aqui com Midas Lima, meu irmão, a gente faz parceria, vamos fazer show amanhã. Barão Vieira também, grande percussionista e vai estar também conosco tocando no show de amanhã. A Ju falava que o Midas é o irmão e a Ju é de uma família de artistas, né? A gente fala que quem nasce em Oeiras parece que nasce com a arte no sangue, né? E principalmente um gosto pela música, música popular brasileira, Ju. E fala pra gente, o Midas já participou do Sena Cultural, com certeza você deve lembrar. E eu te pergunto, como foi que a Ju, o Midas eu conheço a história, mas a história da Ju, como é que a Juliana Mayra se lançou na música, começou essa carreira, essa trajetória pela cena musical? Então, desde criança, né? Canto e foi na igreja que eu comecei, aos 11 anos de idade, quando eu cantei na minha primeira Eucaristia, na Capital da Fé, em Oeiras, onde estão as nossas raízes. E lá eu pude perceber a minha voz e me percebi como cantora. Então, a gente nas nossas andanças, morando em Maceió, Brasília, eu fui fazendo aulas de canto, estudando, e também fazendo shows, eventos, além de cantar na igreja, a música sacra. Eu fui tendo essa oportunidade de levar também a minha música autoral, como no Festival de Música lá no Setor Leste de Brasília, que eu tive a oportunidade de levar a minha música através do hip-hop também. Então, passei por diversos ritmos e tive essas influências musicais. E aí, eu me dediquei. Não, eu quero me aprofundar mais nessa área, na arte. E aí, tem uma caminhada também na área da educação musical, que aí a gente vai conversando um pouquinho. No caso, então, quando a Ju fala que você estuda música, de fato, você foi para a sala de aula, você foi para a universidade estudar música? Exatamente. Depois que a gente voltou de Brasília, voltamos para o Piauí, aí eu ingressei na Universidade Federal, e lá também estudei com a Monize Borges, que também é difícil, né? Terra, filha da terra que é a Monize. Então, foi uma maravilha ter tido essa oportunidade, e eu sigo estudando. Então, além da Juliana cantora, existe também a Juliana, educadora musical na área da docência. Vamos escutar, então, um pouco da Ju. Ju, você preparou o que para a gente? Então, eu vou começar com a música autoral. Essa música, ela foi composta em 2013, foi no mesmo ano que eu conheci Varão Vieira, lá em Teresina, e aí a gente vai começar por ela. Um, dois, três, e... Já andei por aí mil cores, já vi de ruas, praças, pessoas e sessões, Teu sorriso gravei, teu olhar desciquei, Nas ondas do meu humilde violão. Oh, 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 oh Quero apenas dizer Eu amo você É de graça Eu amo você Isso não é um teatro Não precisa ouvir O que tu pensas de mim Eu sou de várias cidades Mas sou de amor Eu amo você Que maravilha, rapaz! Que som gostoso! Uma calmaria, um sentimento bom Pra você entrar na sua sexta-feira Juliana, você falava que você compõe, né? Você escreve também Já conseguiu lançar algum trabalho autoral? As tuas músicas falam de quê? O que te inspira a escrever? Me inspira a escrever o amor As minhas referências rítmicas passam pelo pop, pelo rock Pelo folk também E como eu falei pra vocês Eu gosto de cantar o amor E trago essa essência da Juliana Que cantou pela primeira vez na igreja Então os meus lançamentos Primeiro é uma música sacra Se chama Herança A segunda música é uma música que fala de um romance Amor e poesia E a terceira música se chama Rosa de Agineiro Que é de um amigo compositor lá de Brasília Que a gente faz parcerias também E fala da referência de Cântico dos Cânticos Tem um pouco de referência também do Pequeno Príncipe Então tem todas essas pegadas aí nessas músicas E elas estão disponíveis em todas as plataformas digitais Com videoclipes Você conseguiu lançá-las separadamente em forma de single Ou a gente consegue encontrar elas dentro de um EP? Então elas estão separadamente em singles Mas muito em breve vamos estar lançando aí o nosso EP Nosso álbum Tem muitas surpresas vindo, né Midas? Nós seguimos aqui ansiosos Querendo conferir essas surpresas Da Juliana Mayra Que assina o nosso quadro Cena Musical de hoje Vamos de mais música? Vamos A gente vai tocar uma que vai ter no show, né? Parceria com Midas, que é um doente Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Adeus Adeus Que lindo, rapaz Que bacana E é interessante como as vozes de vocês Elas se entrelaçam Elas se casam de uma forma única Por mais que sejam irmãos Por mais que sejam irmãos Abraça o trabalho de vocês Hoje vocês vivem de música? Exatamente A gente está com projetos criativos E a gente vive de música sim O trajeto com o avódio dele Ju Fiquei curioso Qual o nome daquele instrumento ali? Parece que ele tem sementes dentro, né? Pau de chuva Como? Pau de chuva Pau de chuva Indígena Indígena? Que bacana, rapaz E aqui dentro tem semente de que? Muito variável. Tem que não se estraga com o passar do tempo. É feito de bambu e no comprimento do bambu são colocados pedaços para que as sementes vão caindo e vão provocar o sono. Então é de bambu, tem semente e ancestral, indígena? Indígena. Que bacana, rapaz. Muito interessante mesmo. Não sei se vocês de casa estão conseguindo captar o som muito bem dele, rapaz, as sementes caindo, parece um somzinho de cascaça, de cachoeira. Bacana, muito bacana mesmo. Ju, vamos de mais música? Eu vou deixar de falar, rapaz, deixar a Ju cantar. Para quem vai curtir o seu show amanhã aqui em Picos, pode esperar o quê de repertório, das influências, né? Você falava de todos os seus ritmos, a todas as camadas de música que compõem a sua artista, a sua alma artística. O que é que as pessoas vão poder esperar do seu repertório? E canta mais para a gente também. Então, uma das minhas maiores referências da música popular brasileira é Elis Regina. Então, tem desde Elis Regina, tem Lei Giovana. Então, a gente vai fazer uma mistura de MPB, de samba também e pop rock, que vai ter um muito forte lá no nosso show. Além das nossas canções autorais. E a gente prepara um repertório de interação, de arranjos que fazem com que o público se sintam também ali no palco, né Midas? Então, a gente busca levar essa alegria, esse amor, essa mensagem através de cada canção que é executada. Então, vai ter muito MPB, muito pop rock e essas brasilidades que a gente tem aqui, que é a riqueza do nosso país. Vamos de mais música com Juliana Mayra. Então, eu gostaria que o Midas tocasse um pouquinho da música que vai rolar no show, que é só mais uma vez. Vamos lá. A Juliana Mayra, o Midas, da primeira capital do Piauí, da cidade de Oeiras, o Barão ali, rapaz. Com certeza, você já deve ter visto o Barão com a turma do grupo Percussão Origens. E é eles hoje que estão fazendo esse som maravilhoso aqui no nosso cena cultural. Eu quero dedicar essa música a Betanha, que foi uma pessoa especial que eu conheci aqui quando eu cheguei. E a todas as pessoas que já perderam alguém na vida, ou perderam algo dentro de si mesmo. Que você tem a esperança de encontrar essa riqueza que tem dentro de você, pra recomeçar só mais uma vez. Hoje acordei sem você. Me senti só vendo TV. Lembranças ficaram de você. E a vida me leva, te levou de pressa, não esperou a última conversa. E essa... Memórias rasgadas de uma vez. Nem me avisou quando saiu. E uma parte de mim se foi com você E as nossas fotos Paradas no tempo Me dê mais um momento com você Só mais uma vez Só mais uma vez Muito bacana Juliana Mayra Midas Barão no Sena Cultural Pessoal, queria agradecer a participação de vocês Mais sucesso Ju, fala para o pessoal de casa Quem está acompanhando agora o Jornal de Picos Onde é que pode encontrar o teu show amanhã Onde é que você vai cantar E aproveita e divulga as suas redes sociais Muito obrigada Então pessoal, todos estão convidados Para ir no show Juliana Mayra Midas Lima e banda Lá no garagem às 9 horas da noite A gente espera por você Leva toda a família, amigos Vai ser muito massa E lá além do Barão Vieira Vai estar o Kelvin também E o nosso amigo Júnior na bateria Te esperamos Quem quiser te seguir em rede social Te encontra como contratar Então vocês podem entrar em contato No arroba Juliana Mayra Oficial Arroba Juliana Mayra Oficial E arroba Midas Underline LM Isso Podem entrar em contato lá no direct Que a gente se comunica Maravilha Quero vocês aqui Para a gente terminar com música Perfeito Para você de casa Muito obrigado Pela sua participação Pela sua audiência Excelente final de semana Para você Se você quiser rever Alguma das nossas reportagens É só você acessar O CV Play Eu te espero Próxima semana No horário de sempre A partir de 12h10 E claro A gente segue com música ao vivo Para deixar a sua sexta-feira Ainda mais leve Com o som da Juliana Mayra Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Nos teus dias tristonhos Vazios sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador O Trae Lucha Que é o desejo Que é o desejo O que é o desejo O que é o desejo Vê, trai, chorar, apoi, grito, aralá, canto, esmai, aquecer, be, pianto, lá, joia, vedrai, gritro, verai, se sorriderai. Sorri, a esperança equilibrista, sabe o show de todo artista, tem que continuar, tem que continuar. Tem que continuar.